Número, portanto, o aparelho fica ainda mais forte. Um rateio de 1,50 no momento, o aparelho é 1. Fernando Cury, começou o alinhamento. Alinhamento autorizado para o quarto par do programa. Data certa larga no primeiro box. Lá por fora, Salabria, Bequinha Crown, Hallegram. Aproximação para Bequinha Crown. Vai chegando o Marlon Brown para o segundo box. Marlon Brown. Bequinha Crown. Aproximação para a data certa que larga no primeiro box. Segue afastada a data certa. Data certa larga no primeiro box. No segundo box, Marlon Brown. Mais um passinho, data certa estará no starting gate. Colocada a data certa. Lá por fora, Salabria. Impaciência de Marlon Brown. Atenção. Foi dada a partida. Marlon Brown, Salabria e Vila Nobre pularam com atraso. Data certa e Halleck. Data certa saca a cabeça e pescoço do meu corpo de vantagem. Halleck em segundo. La Fortuna corre em terceiro. Perniente em quarto. Junta a sequentena. Marlon Brown em quinto. Em sexto, Bequinha Crown. Em sétimo, Vila Nobre. Oitavo, Salabria. Entraram pela grande curva. E a data certa tem dois cobros de vantagem. Halleck em segundo. Junta aos paus. Perniente corre em terceiro. Cabeça lá por fora. La Fortuna em quarto. Um corpo inteiro. Marlon Brown corre em quinto. Dois e três. Bequinha Crown. Corre em sexto. Vila Nobre em sétimo. Oitavo, Salabria. Os animais vão pisando a seta dos oitocentos. E vai avançando a Perniente. Com aquela passagem de mão dada. Lá por fora já tomou a segunda. Avança tendo a primeira. Por dentro, data certa. Ao seu lado, Perniente. Já vai abrindo a Halleck. Contorna a curva de chegada. E entram pela reda final. Junta a série quinta. A data certa tem pequena vantagem. Avança a Perniente por fora. Vai livrando o cabeça e o pescoço de vantagem. A data certa. Vencedor por fora, Perniente vai dominando. Vai livrando um corpo inteiro de luz de vantagem. Data certa. Tenta voltar por junto a série quinta. E vai voltando. E bem aberta a Halleck. Em pisar os trezentos do vencedor. E mais por dentro, Vila Nobre. A data certa voltou a sacar a cabeça e o pescoço de vantagem. A Perniente corre em segundo. Vila Nobre aberta em terceiro. Avançando com a Halleck. Pisar os cinquenta do vencedor. E com o Malo Brown. A Malo Brown cá por fora. Vem voando baixo. Vila Nobre dominou. Malo Brown avança por fora. Cruza uma faixa final. Primeiro para Malo Brown. Segundo para Vila Nobre. Depois, data certa. La Fortuna e as demais. Anunção da vitória para Malo Brown.